Cara, não tomamos nenhum counter hoje, que milagre! Se fosse eu raidando sozinha... Vamos dar um susto no gringo, galera? Vamos dar um susto nele? Oh, meu Deus! Como assim pra ele girar ao vivo? Ok... Eu acho que é aqui. Eu vou dar aqui. Pretende jogar com ele para swipe? Não, não, eu vou ficar jogando de cima agora. Não, ele virou meu melhor amigo. Você acha que eu vou deixar escapar um bot de farming? Ou no PVP? Não dá mais, né? Uh? Uh? Hmm... Ah, bem. Precisa... Precisa... Para o foguete. E tem loot aqui. Tem um baú... Que dá para pegar... Carvão. Ou levar tudo para não deixar nada. Estou com um inventário lotado de carvão. Oh! Ah! O que é? Car... Ei! A base está sem o armário! O que? O que? Eu acho que ele foi raidado. O que? A base está sem o armário. Aquelas pessoas estavam raidando a base então. Vamos descer. Essa base ela foi explodida. Aquele pessoal que estava aqui estavam raidando a base. Oh! Nós quase raidamos uma base raidada. Oh! Pode ser que esse seja o Jarvan. A base de defesa deles. Pode ser que aqui tenha loot. Oh! O que? Talvez. Pode estourar essa porta? A hora que nós passamos aqui galera. Estava cheio de gente aqui. Estava derrubando helicópteros. Mas eu vou. Trocamos 60 balinhas por um inventário de... Não, não dá tempo de raidar uma caverna. Neymar Jr. Digerman. Empilhamento da porta do bilhete. Eu estou com um pressentimento que vai ter loot aqui. Cantarular. Tem. Como você acha que TC está aqui que você bine? Hum. Eu acho que eu acho que é muito distraído. Tem que estar em um projeto. Então... Nós estamos aqui. Estamos neste andar com uma parede. Este andar é o segundo andar. com a parede. Você pode entrar. Eu acho que é possível acertá-lo. É a parede de ferro desta parede que luta com o chão. Você ainda tem os explosivos? Você não precisa de um foguete. Precisa. Ele vai ter uma lesão difusa. A tradução saiu errada para mim. Vamos lá. Vamos levá-lo. Você tem bala explosiva para quebrar. Eu vou começar. Você acha melhor eu jogar aqui para explodir as duas? Aqui está ele. Ok, vou lançar aí. O chão é com a parede. Eu raidaria aquele outro meio ali, né? Amanhã é segunda. Vai fazer live? Eu acho que eu vou fazer live amanhã e vou folgar dia 30 e dia primeiro. Eu acho que amanhã tem live, tá galera? Pode finalizar com bala explosiva. direita. Direita. Uhul. 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 Cantarular. Uhul. Nossa, tem muitas coisas. Essa é a resposta. Acho que eu vou, eu vou botar duas horas. Vou botar duas horas. Eu vou botar duas horas. Eu vou botar uma somente. Ok, eu vou botar duas horas. Tem material para fechar aí? Cara, não tomamos nenhum counter hoje. Que milagre. Se fosse eu raidando sozinha, três dias atrás, antes de eu conhecer o China, quatro dias, era um explosivo de velha e vinha 60 caboclo. Vou encher meu inventário, vamos embora? O que acha de irmos embora com o loot bom? Eu subo fazendo assim com o helicóptero, eu não sei subir com o helicóptero, eu tenho que treinar, cara. É que a tradução sai bastante errada às vezes, sabe? Aqui, Gringo Burro. Oh my god! Eu tô com si má. Alguma coisa. Muito, 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 muito. O que? Vale a pena estourar. Vamos ter que estourar essa porta. Pode ter mais loot embaixo. Loot de raid. Já estou com o meu inventário lotado. Tres. Tres. Ok. Eu vou ver. Aqui pode entrar, ó. Tenha cuidado com as armadilhas. Dele, seu território ajoelhado aqui. Tinha uma armadilha de espingarda em seu coração. Não piolo. Eu vou voltar para pegar as balas explosivas e voltar. Sim, vamos pegar as munições. Vai valer a pena estourar aí, galera. Vai que acho um... Eu vou voltar e pegar as balas explosivas. O gangão meio na. Pergunte-me sobre o inventário. Eu só não peguei. Quatro. 23 devido ao teto? Eu vou ver certinho ali. Como é que está essa quadra? Vamos lá pegar as munições primeiro. O gringo conseguir pular a parada. Vamos dar um susto no gringo, galera. Vamos dar um susto nele. Oh, meu Deus. Estão treinando para desviar de mísseis aéreos. Canta do ar. O cara já mandou um oh my god, né? Está muito divertido chegar com esse cara. Ele é bem loucão, mano. Do nada, às vezes, que nem ontem. Eu fazendo pólvora. Eu bem de buenas lá fazendo pólvora, né? De repente, o que o gringo faz? Chega me mandando, entrando e cavar. Do nada, cara. Tipo, aleatório a milhão, velho. Aleatório a milhão, cara. Chega me entrando de cavalo lá dentro da parada. Para quem não lembra... Eita, porra. O que? Quebrou a porta aí embaixo? Canta do ar. Bem, olhe para esta caixa. Olhe para a caixa. Muito supply. Mas este, ele tinha cinco airdrops. Peguei todos os airdrops. Primeiro, coloque um gabinete territorial. O que eu ia falar para vocês... Aí, o Sam desistiu, mano. Eu acho que não vai sair o vídeo. Mas na Casa Trap, eu falei assim, ó. Provavelmente, o Sam estará gravando. Vai sair o vídeo no canal dele. Mas, acho que não vai ter, não. A partir de dezembro desse ano, não vai mais ser tendência a comprar a placa de vídeo, tá? Porque, por sinal... Vai dominar? Ho, ho, ho! Achei que teria mais loot. Eles não tinham mais loots de raid. Sim, não sobrou nada. Obrigado, obrigado. Eu sei que eu mereço, eu sei que eu mereço. Vamos, olha isso. Oh, ele vai agora. Olha, ele vai agora. Eu sei que eu mereço. Eu sei que eu mereço. Legenda Adriana Zanotto